Eu acho que eu posso dizer pra vocês que esse pra mim é um dos vídeos mais difíceis de gravar Pelo fato de que eu sou uma pessoa péssima pra rankear as coisas Sim, eu consigo falar, ah, esses jogos aqui, esses jogos são meus top 10 Mas se você pedir pra eu falar qual que é o melhor, do melhor ou pior Nossa, eu começo a ficar mais difícil, sabe? Eu sou muito ruim pra rankear as paradas Mas muita gente me pergunta, né, a minha ordem de jogos Souls favoritos E se o Elder Ring se tornou o meu jogo Souls favorito Em 2018 eu fiz um vídeo falando sobre meus jogos Souls favoritos E naquela época eu coloquei o Dark Souls 1 no topo Eu fiquei bem indeciso se era o Bloodborne ou o Dark Souls 1 Porém, hoje eu mudei de ideia em algumas coisas, né? Fui jogando mais, fui me aprofundando mais, o senso crítico às vezes muda E é natural a gente mudar de ideia, né? E hoje eu quero falar aqui quais são os melhores jogos pra mim, Souls Quais os jogos eu mais gosto, né, do menos melhor pro melhor E eu quero falar se o Elder Ring superou todos esses jogos, né? Será que o Elder Ring vai estar no top 1? Não sei Será que ele vai estar no top 3? Também não sei Mas a gente vai falar todos os jogos da From Desde o Demon's Souls, né, os jogos Souls dela, Souls-like dela E eu quero comentar aqui qual que é o melhor Será que o Elder Ring supera esses jogos? A gente vai comentar sobre isso aqui Antes de eu começar eu quero falar pra vocês que eu montei um grupo no Whats Onde eu tô postando lá promoções, consoles, jogos, videogames, periféricos, jogos, mídia física, blá 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 Então acessa meu link na descrição aí pra você participar lá E vamos comentar disso aqui Bem, vamos lá Vamos fazer essa ordem que eu acho que é bem complicada de se fazer Mas vamos lá Do menos melhor, né? Porque pra mim não tem jogo Souls ruim, tá? Fique bem claro Então tem o menos melhor e tem o melhor, tá? O primeiro ali, né? No caso, calma aí, deixa eu contar quantos jogos são que eu já tô perdido É um monte de jogo São sete jogos que estão aqui, tá? Então em sétimo lugar aqui Temos o Dark Souls 2 Bem, o Dark Souls 2 eu acho ele um jogo muito legal A gente fez um vídeo aqui no canal Falando de coisas legais que só Dark Souls 2 tem Ele tem uma identidade um pouco única Mas tem os motivos que eu não gosto dele tanto quanto os outros Principalmente no quesito de conteúdo Se você for tirar as DLCs As DLCs melhoram muito o Dark Souls 2 Mas em questão de chefes, história, lore Os NPCs são poucos que me prenderam tanto quanto os outros jogos da From Software Então o Dark Souls 2 pra mim ele tem esse probleminha Principalmente que eu sou um cara que eu sou muito fã de bosses, né? Óbvio que ele tem muita coisa boa Mas ainda assim ele acaba se tornando o meu menos favorito Por esse e vários outros aspectos, né? Eu não vou citar aqui porque tem vídeos que eu comento aqui de coisas que eu não gosto E de coisas que eu gosto muito que o Dark Souls 2 faz Mas basicamente ele, entre os sete jogos Souls Ele fica em um sétimo lugar aqui no meu pódio, né? Indo em sequência nós temos o Demon's Souls Demon's Souls é maravilhoso Ele é muito legal Ele também tem coisas muito únicas Ele tem história dele, eu acho muito interessante Bem divertida Mas ainda assim, pra mim, ele não chega a superar Todos os outros ali Dark Souls que vieram depois Com exceção do 2 Óbvio que eu tô falando do Demon's Souls de Playstation 3 Eu não tô considerando de Playstation 5 aqui Foi minha primeira experiência, né? Que é o original Vou pegar o original pra comentar, tá bom? Mas, em geral, o Demon's Souls é um jogo muito bom É muito legal E como talvez ele seja ali o primeiro da From Eles tinham bem menos orçamento e tal Tem algumas coisas que ele peca, assim Que eu não gosto tanto Como, por exemplo, a questão de upgrade de armas Um milhão de pedras pra você fazer o negócio Né? Tem outras coisinhas mais ali O caso de você ter o item Burden no jogo Você ter o peso e etc Tem alguns pontinhos negativos no Demon's Souls Que me pegam um pouco Mas, em geral, ele é um ótimo jogo A história dele eu acho muito legal A questão dos demônios e etc E o primeiro jogo da From Então, ele é bem especial Gosto bastante do Demon's Souls Mas ele entra aqui em sexto lugar com a gente E, de sequência, nós temos o Dark Souls 3 Dark Souls 3 O último jogo da franquia Souls Né? E eu gostei muito do Dark Souls 3 Tá? Eu não acho a história dele magnífica Pra mim, da história do Dark Souls 3 Ele só é melhor que a do 2, tá? É porque só tem 3 também Mas, em relação aos outros jogos ali Eu não curto tanto, assim, absurdamente A história do Dark Souls 3 Tá? Eu gosto bastante de alguns chefes que o jogo tem Algumas áreas que o jogo tem são bem legais E ele poliu Veio polindo e melhorando muitas coisas Desde o Dark Souls 1 Então, ele entra aqui no nosso coração especial Que é um jogo muito bom Que, inclusive, eu agradeço muito o Dark Souls 3 Esse foi um dos jogos que fez o canal alavancar E fez a galera Souls vir pra cá Eu fiz muita lore, muita coisa Né? Mas, em geral Eu ainda prefiro a lore do Dark Souls 1 Em relação a ele Tá? Mas é um jogo ótimo e maravilhoso E ele fica aqui em quinto lugar Quinto? Quinto Em sequência, nós temos ele Maravilhoso e lindo Sequirão da Massa Nossa, esse jogo é muito bom É uma gameplay bem diferente do jogo Souls Uma dificuldade maior Tem muita coisa boa Eu acho a qualidade dos chefes do Sekiro Muito boa São muitos chefes interessantes Marcantes Divertidos A história dele é legalzinha também A gameplay dele, cara É incrível Pra você estar dançando É uma dança com alguns chefes Que é um negócio fenomenal Como eles conseguiram aproveitar muito bem A gameplay do Sekiro Então, ele é maravilhoso Eu gosto demais do Sekiro E queria muito ver a FromSoftware Explorar mais dele Eu queria uma DLC Eu queria talvez futramente Eu queria mais conteúdos dele Porque o Sekiro Ele é realmente muito divertido Muito bom Combate muito Bem feito, cara Aqui nós temos uma mudança Em relação a lá 2018 Que eu comentei Que é O Dark Souls 1 O Dark Souls 1 Ele ocupava o topo do meu pódio Mas com o tempo Eu mudei um pouco Tá O Dark Souls Ele ficou atrás do Bloodborne Pra mim Então O Dark Souls 1 Ele é um jogo fenomenal E ele tem um lugar Muito especial pra mim Porque ele foi o meu primeiro Souls Então eu acho que Eu tenho essa questão de nostalgia Por ser o meu primeiro Minha primeira experiência Isso pesa muito A lore desse jogo Pra mim É uma das melhores lores Da FromSoftware Eu curto muito A história de Dark Souls 1 Só que Dark Souls 1 Tem os seus probleminhas De lançamento De quedas de frames Algumas áreas ali Mas em geral Cara É um jogo pra mim Muito bom Eu acho que Depois do 1 O 2 O 3 Não consegue Chegar no nível De level design Que o Dark Souls 1 Tem por exemplo É algo que é muito incrível Que o primeiro jogo faz E que me fez me apaixonar Muito por ele Fora os chefes Extremamente marcantes Músicas E etc É bem difícil Baixar ele Entre o Bloodborne Porque é uma questão Um pouco complicada De se escolher Mas vocês vão entender Quando a gente chegar No Bloodborne Enfim Vamos pro próximo Agora Fica entre Bloodborne E Elden Ring E aqui é onde O bicho pega Porque O Bloodborne Ele se tornou Meu jogo favorito Com o passar do tempo Superando o Dark Souls 1 Depois que eu joguei mais Eu comecei a descobrir Muito mais coisa do jogo Né E o Bloodborne Ele é fenomenal Porque Não só Por ser Bloodborne Ele é fenomenal Pela temática Eu simplesmente Amo a temática De Bloodborne Eu sou fissurado Em histórias de vampiros Lobisomens Principalmente vampiros Cara Eu acho que eu já assisti Todos os filmes de vampiros Que existem no mundo Sério Eu sempre entro Na internet Pra ver se saiu Algum filme de vampiro Ou se existe Algum filme de vampiro Que eu não vi Desde os filmes horríveis Aqueles vampiro 3000 Que era horrível Há filmes que eu amo De paixão Como entrevista com vampiro Que eu estraguei Quase uma fita VHS Que eu tinha Quando eu era pequenininho Porque eu adorava Esse filme Eu decorei já Esse filme Então eu sou muito Fã da temática E isso que me pega Muito no Bloodborne Que é Essa temática Maravilhosa dele Né De vampiros Lobisomens Era vitoriana A época que ele se passa Nossa É muito bom E outra coisa Que pesa Junto com toda Essa temática Né É as armas Do Bloodborne Cara Eu acho que não tem Armas Souls No nível de qualidade De qualidade E ideias Quanto as armas De Bloodborne A Struck Weapons É algo fenomenal É algo muito genial E nossa Como eu queria mais Struck Weapons No Elder Ring Por exemplo Eles podiam pegar Essa ideia do Bloodborne E colocar no Elder Ring Porque é algo maravilhoso Cara Struck Weapons Que é basicamente Você ter arma De uma forma E quando você Aperta um botão Você muda uma outra forma Dela Ela tem tipo Um moveset diferente Nossa Isso é extremamente Legal Sabe É diferente Você usar a arma Em uma mão E você segurar Ela em duas mãos Cara É muito diferente Porque a Struck Weapon Ela simplesmente Muda de forma Então Nossa Eu sou apaixonado De Struck Weapons De Bloodborne E por isso Que ele começou Eu comecei A ter esse senso Mais crítico com ele E ele acabou passando O Dark Souls 1 Para mim Por causa disso Nem preciso falar Dos chefes Maravilhosos Da história Que é maravilhosa Esse terror cósmico Que juntando Com a questão Dos vampiros É algo que eu gosto Muito Essa questão de Lovecraft Putz cara Então A temática toda Dele me pega muito O design Das criaturas Dos chefes A música A OST É maravilhosa Simplesmente Eu amo A OST de Bloodborne E É bem difícil E junto Com o Elder Ring O que eu falei Por que eu estou fazendo Esse vídeo Inclusive agora Depois de eu ter postado A história do Elder Ring Porque eu tinha comentado Que eu falei Cara Elder Ring É maravilhoso É sensacional Porém Ele não tem Aquelas qualidades Do Bloodborne Em questão De design De design Artístico Da temática Que eu gosto Tanto do Bloodborne E a questão Da Strick Weapons Do cenário De Bloodborne Porém O Elder Ring Ele tem outros pontos Muito positivos Que superam bem O Bloodborne E eu fiquei nessa dúvida Por isso que eu fiz Esse vídeo Depois da história Porque eu falei Cara O que pode me fazer Decidir É que se a história De Elder Ring For muito braba O suficiente Para me impressionar O tanto quanto O Bloodborne O Elder Ring Vai superar O Bloodborne Para mim Porém A história De Elder Ring É muito legal É interessante É massa Mas não supera A história De Bloodborne E a temática De Bloodborne Para mim Então Assim O Bloodborne É melhor que o Elder Ring Não O Elder Ring É melhor que o Bloodborne Não Eu vou colocar Os dois no empate Porque enquanto O Elder Ring Para mim Ele tem a questão De exploração Massividade Muita coisa Para se fazer Muito segredo Para descobrir Muito canto Para explorar Muito detalhezinho Cara Isso é uma coisa Que ele supera E muito fácil No Bloodborne O PVP Também Muito melhor Que o do Bloodborne Que eu acho Que é algo Que o Coopo E o PVP Do Bloodborne Peca muito E o Elder Ring Ele faz bem melhor Mas por outro lado A história E a temática Do Bloodborne Para mim Ainda supera A temática De Elder Ring Óbvio que Isso é uma opinião Totalmente pessoal Então cara Eu não consigo Colocar o Elder Ring Em cima de Bloodborne E eu também não consigo Colocar o Bloodborne Em cima do Elder Ring Para mim Os dois são empates técnicos Enquanto Um peca numa coisa O outro faz melhor E enquanto o Elder Ring Peca numa coisinha O Bloodborne Faz melhor Então cara É bem difícil É muito difícil E eu acho Aí que sim Os dois empatam Os dois são maravilhosos E cara Como eu gostaria Eu não quero Que seja nem pela Nem um Bloodborne 2 Mas como eu queria Um sucessor espiritual De Bloodborne Sabe Porque o Elder Ring De certa forma Ele é um sucessor espiritual Dos Dark Souls Com uma temática Aberta De mundo aberto Mas ele é um sucessor espiritual De Dark Souls Por isso que a galera Que entra Que não conhece muito Os Souls Acho que é uma cópia Que é totalmente reciclada Porque ele é Justamente um sucessor espiritual De Dark Souls Então É basicamente Tudo que os fãs Massivos de Dark Souls Querem Só que E o que os fãs De Bloodborne querem Cara Por que não Uma outra história De terror cósmico Um sucessor espiritual De Bloodborne Nossa eu ia amar isso Acho que a Fransoft Precisava fazer isso Depois de sair Desse mundo massivo Aberto Eu acho que ela podia Voltar de novo Por um level design Um pouquinho mais fechado E fazer um joguinho De terror cósmico A lá Bloodborne Ou um sucessor espiritual De Bloodborne De mundo aberto Aí eu acho Que eu já estou sonhando Demais Mas cara É fenomenal A temática do Bloodborne Pra mim Então eu tenho Muito carinho Por essa temática Pelo design Pela história Mais do que eu estou tendo Pelo Elder Ring Entretanto A gameplay Em questão de mundo Em questão de detalhe Em questão de coisas O Elder Ring Ele supera infinitamente E vai ser bem difícil Quebrar Um jogo Souls Quebrar Aí Essa massividade Da Elder Ring Talvez só um outro Mundo aberto Da From Software Então Basicamente é isso aqui É Eu coloquei vocês Pra ver qual que eu acho melhor Pra no fim Eu dar um empate Mas não tem como Eu não consigo Falar qual que é o melhor Pra mim Os dois são empates Técnico mesmo Mas enfim Deixa aqui nos comentários A sua opinião Óbvio que você vai ter Uma opinião diferente Da minha Pode rankear aí Os jogos que você acha Que são melhores E eu fico por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popo E tchau Tchau